Cajueiro velho Com frutos tão doces que não tinha igual Não posso deixar de sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo tornou-te assim E felizmente Também é certeza Que ele fará o mesmo de mim Já tenho no rosto sinais de velhice Pois da meninice não tenho mais trechos Começo a vergar como tu, Cajueiro Fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida ao fim E da mocidade A recordação Cajueiro velho Cajueiro velho Cajueiro velho E felizmente Não posso deixar de sentir uma tristeza Fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida ao fim E da mocidade A recordação Obrigada Muito obrigada